Do Bragantino, tem superchat aí? Superchat do Fair Play aqui, bicicleta do Rony no ar. Deu outra hoje, deu outra. Então, quando ele vai parar, velho? Quando fizer, né? Chega, mano, tá chato isso. Sabe o que isso parece pra mim, Dom? Sabe o que parece? Sabe só que o Palmeiras não é isso, velho. Vou falar um bagulho polêmico de novo. Sabe quando você tá na escola, tipo, e você joga o Interclass, e você, mano, hoje eu vou guardar de bike. E você fica ali fudendo o teu time o tempo inteiro porque, mano... Não, esquece o assunto bike. Hoje eu vou dar um rolinho naquele maú. Aí você fica aquele jogador chato na escola, sem brincadeira, aquele chato que fica tentando passar rolinho e perde a bola. As bikes do Rony tão assim, tá incomodando já, velho. Juro por Deus, mano. Sim, sim, também. Cara, mano, precisa ter uma dificuldade. Sem sentido, não precisa. Pode disputar de cabeça. Não é um lance que só dá pra ele dar de bicicleta. Essa é a questão. Parece que ele quer porque quer. Todo jogo uma bike. Vou começar a chamar o cara de calói, de trek. Bom, bom. Rony calói, gostei. Obrigado.